Bom, e se você está com um tempinho para pegar uma estrada e aproveitar o fim de semana fora da cidade do Rio, a gente dá uma dica no quadro Pelo Rio. É Armação dos Búzios, cidade procurada por turistas de todo o mundo. Mais de 20 praias paradisíacas tornam Armação dos Búzios um cobiçado destino da região dos lagos. O município é o quinto mais procurado por estrangeiros, de acordo com o estudo do Ministério do Turismo. Búzios é uma cidade rica em história. As primeiras residências de veraneio da antiga vila de pescadores surgiram em 1950, mas foi só na década seguinte que o balneário ganhou fama, com a temporada de férias da atriz francesa Brigitte Bardot, símbolo sexual dos anos 50 e 60. Ela é homenageada com uma estátua na orla, um dos pontos mais visitados pelos turistas. Para quem deseja conhecer o balneário, a dica é começar o passeio pelo centro, onde é possível chegar a pé nas praias mais próximas ou pegar um passeio de barco para as mais distantes. Além das águas cristalinas, a cidade tem inúmeras opções para quem gosta de curtir a noite, na badalada Rua das Pedras. E não se esqueça de tirar uma foto das estátuas que emolduram os espaços abertos da cidade. A dos três pescadores, localizada no Cais do Porto, roubou a atenção no fim do ano passado, ao receber o título de Melhor Instalação de Arte a Céu Aberto do Mundo, em eleição do site especializado artsinterface.org. Legenda Adriana Zanotto